Oi gente, vamos fazer um arroz doce, turbinadão, gostosão, todo cremoso, é devido na internet, vamos fazer, corremos. Compramos, ah tá aqui o arroz, eu lavei ele, gente, tô deixando ele aqui um pouquinho de molho aqui, né, sequinho, lavado. Eu coloquei dois copinhos, gente, que eu uso, uns copinhos verdes, você coloca a medida, né, se você quiser fazer muito, faz muito, pouco, faz pouco. Compramos, gente, tava até um preço mais ou menos, né, esse leite ninho aqui, o original, né, esse daqui, tava 19 reais, segundo ele, e os outros lá, os mais, né, só leite em pó mesmo, tava, sem ser o ninho, tava 17, então aí, 2 reais, vai aqui o leite ninho mesmo, já separei aqui, ó, uma xícara, tá aqui, olha aqui, o ninho, 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 tá amarelinho, ó. Gente, estranho, eu sou demais, vou comer puro, tá? Benzodeus. Tá aqui, ó, uma xícara, tá aqui no xícara, uma xícara, se não tiver, faz com leite em pó mesmo, tá? Se não tiver, você vai fazer com leite em pó mesmo. Aqui tá, olha, o leite condensado, é, da Triângulo já tinha ele aqui já, eu vou incrementar, não tinha a receita que ele viu, não, mas como eu tenho o coco aqui, eu vou colocar a cor que ele gosta, eu também, e duas caixinhas de creme de leite que ele comprou, tá? Aqui foi 3,25 cada uma. Então tá aqui o arroz e as coisas, aqui não vai leite e também não vai, é, que iria, né, que teria que ter leite, açúcar, gente, não vai leite e açúcar, tá bom? Então agora a gente vai, ah, eu vou pegar ali a margarina que eu vou refogar na margarina, tá? Então vou lá pegar a margarina que eu tinha esquecido pra colocar na panela e a gente começar esse trabalho aqui. Eu vou usar essa aqui, que é a delícia, com creme de leite e vou colocar, ai, vai acabar com a minha margarina, tem que comprar mais, que era a linha que tinha, né, gente? Mas vamos lá, pediu duas colheres, vou colocar, assim, duas colheres aqui desse negócio de margarina, com muita dó porque tá acabando, vai estar, nossa, tá achando demais, gente, vou colocar menos. Aqui, colocar isso daqui, aí, dissolve minha filha, dissolve minha filha, tá logo, esse fogo aqui tá fraquinho, tá vendo? E eu vou colocar agora de uma vez o nosso arroz, vamos colocar o arroz aqui, vamos lá, todo o nosso arroz, depois eu vou mostrar pra vocês qual copinho que eu coloco, tá? Eu fiz só dois, uma vez eu coloquei três, gente, porque esse troço demais. E aí sobrou arroz e faltou o ingrediente. Pronto. Esse aqui sujo, o fogão foi pintar esse agora, vamos dar uma mexidinha aqui. Deixa esse fogo esquenta, né, que esse fogo tá bem frio, tá? Deixa esse fogo se esquentar pra dar uma mexidinha aqui. Volta aqui a pouquinho, vou mostrar pra vocês o copinho. Achei, gente, esse copinho aqui, ó, eu coloquei dois desse copinho aqui, copo de garrafa. Garrafa que estraga, você pega e usa o copo pra medir. Nem lembro de onde eu queria esse copo, apareceu aqui, nem sei que garrafa que é. Ah, eu achei uma garrafa verde. Gente, o fogo começou a quentar agora. Até porque ele tá abaixo aqui, vai ser porque vai cozinhar. Vai cozinhar mais, porque se for o fogo muito alto, costuma queimar, né? Bom, gente, agora não tem segredo. Pegou a margarina ou a manteiga, não tinha manteiga, foi de margarina. Colocou duas colheres ali rasas, aí você vai pegar e vai colocar o quê? O leite condensado ou o creme condensado, leite condensado, vai misturar aqui no meio, tá? Porque ele vai, o arroz vai cozinhar no leite condensado. Vamos despejar agora, ó, o leite condensado. Olha que delícia, gente. Sem água, tá? Colocamos, vamos colocar o leite condensado aqui. E depois de, eu tive que mudar de trempe aqui do cigão, porque a outra que tava, ela tava, apagou sozinha aqui. Então tá aqui, ó. Depois de eu colocar aqui, gente, o leite condensado, eu vou colocar as duas caixinhas. Aí tá sem jeito eu misturar aqui. Vou colocar as duas caixinhas de creme de leite, tá? E ó, que dolezura. Agora as duas caixinhas de creme de leite. Tô abrindo aqui e vou cortar. Eu gosto de cortar assim, gente, olha, pra ele não perder nada, ó. Você corta assim. Ui, tornou aqui. Ó, gente, isso aqui é pequena falha. Coloca aqui o leite condensado. Esse aqui tá bem líquido mesmo, hein? Aqui não tem, isso aqui é parecendo soro, mas tem esse outro leite condensado. Primeira caixinha. Agora, vamos pegar a segunda. Olha como é que já vai ficar bem cremoso esse negócio, hein? Mas eu vou abrir a segunda caixa aqui. Agora, gente, a segunda caixa, ó. Viu que não precisou de leite e nem de água. Esse negócio vai ficar bom demais, gente. Ainda tem ainda o coco que eu vou colocar e o leite ninho, o leite em pó ninho. Dá uma mexida aqui pra ele não queimar embaixo. Agora, gente, eu vou deixar cozinhar, tá? Vai cozinhar agora o nosso arroz. Vai cozinhar aqui e depois eu volto e mostro pra vocês. Gente, como você pode imaginar, né? Eu fiz super errado. Não deveria ter colocado o leite condensado no arroz cru, tá? Tive que colocar umas duas, dois copos de água pra cozinhar. Porque não tava cozido, tava cru, gente. Super assim, mas no final deu certo. A gente deu pra comer porque eu fui até ele cozinhar, colocando água até ele cozinhar. Então, assim, o efeito do creme de leite, do leite condensado, foi bobeleléu, né? Mas deu, gente, olha, coloquei, o negócio cozinhou. Depois eu peguei e coloquei, aí por último eu coloquei o leite em pó. E aí deu pra comer, tá? Mas dica, gente, não cometa uma burra se eu cometi. O arroz não é cru, é o arroz cozido, gente. Você cozinha o arroz. Eu tava preparando pra deixar ele cozinhar. E acabou no que eu fiz a abestagem. Tava conversando com uma amiga e tal. Coloquei o coco depois também. Deu certo, deu. Mas eu vou fazer de novo ainda, porque eu vou fazer da forma certa, tá? É isso, gente. Dá uma curtida aí, porque deu trabalho, passei raiva. Mas estamos aí, deu pra comer, ficou gostoso, ficou. Não sei se ficaria como deveria ficar. É isso, beijão, gente. Aí eu coloquei na vasilinha, decorei pra não perder a graça. Mas é isso, não coloque igual eu fiz. Não coloque o leite condensado no arroz cru, gente. Não coloque, vai queimar tudo fundo. Eu que acordei a tempo e corri, coloquei água pro arroz cozinhar. O arroz tá cru, gente. Não tem como, o arroz tem que tá cozido. Loucura, loucura, loucura. Mas deu certo no final. E ó, cozinhou. Não sei se o efeito seria esse mesmo, mas ficou bem cremoso. Mas eu imagino que, né, gente? Não era desse jeito. Mas tá certo. Tá bom? Fiz aí, olha. Coloco depois. Vou colocar o leite em pó. Então, faço da maneira que eu faço. Faço tudo que eu fiz. Só, porém, com arroz cozido. Tá bom? Beijo no coração, gente. Fique com as imagens aí. E no finalzinho ele com o pouquinho de... O pouquinho eu coloquei um tanto lá de leitininho, tá? Beijão e eu vou fazer de novo. Vou fazer certo agora, tá? Beijo no coração. Até o próximo vídeo. E tchau, gente. E tchau, gente.